Ela é empreendedora, professora de balé, estudante de direito. Além de tudo isso, é filha de jornalista e com apenas 20 anos, acabou de cursar jornalismo. O trabalho de conclusão de curso gerou um produto jovem, dinâmico e, acima de tudo, profissional. A revista Bela Mulher foi elaborada minuciosamente. Ao longo de um ano, Milene realizou pesquisas, leu livros, aprimorou suas habilidades em diagramação e estudou sobre empreendedorismo. Bom, a Bela Mulher é resultado da minha monografia em jornalismo. E quando eu percebi que eu tinha uma afeição para o jornalismo impresso, eu decidi que eu faria uma revista feminina no meu TCC. E aí o meu pai me desafiou, disse que eu deveria pensar melhor sobre isso, eu deveria fazer uma pesquisa de mercado, para ver o que a mulher quer ler, o que o anunciante, se o anunciante tem interesse. E foi muito, muito, muito engrandecedor, assim. Porque eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado que talvez eu fosse lançar um produto e que esse produto, ele tem que ter uma base, né? As pessoas têm que se identificar. Exatamente. E você precisa lançar o seu produto pensando em tudo que pode dar errado, não só o que pode dar certo, né? E com base nisso, eu entendi que eu precisava estudar sobre empreendedorismo, né? E foi um dos tópicos do meu trabalho teórico. A opção de uma revista feminina tem como base a identificação dela com o tema e trabalhar aliada à revista da família. Primeiro porque eu gosto de escrever para o público feminino. Sempre gostei de tanto de escrever como ler tudo quanto é publicação feminina. E depois porque eu queria que fosse um suplemento da revista da cidade. Eu não queria desvincular a minha ideia da revista do meu pai, que é tão tradicional na cidade, né? E como a revista dele é uma revista empresarial, eu optei pelo público feminino porque é quase que o inverso. Assim, uma revista da outra. Então eu não teria nenhuma possibilidade de concorrência, nem nada disso. Fora que o que eu estudei sobre imprensa feminina me mostrou que as mulheres leem muito. Silvia Felice é mãe de Milene e também é prova do espaço conquistado pelas mulheres no mercado. Responsável pela diagramação da revista da cidade, revela que a infância da filha foi de contato com este meio. Quando ela era menina, assim, de 10, 11 anos, eu acredito, ela tinha uma coluninha na revista, sabe? E ela escrevia, todo mundo gostava. Então ela sempre, a tendência dela foi para o jornalismo mesmo, eu acho que teve um pouquinho da influência do pai e tal, mas eu acho que foi por aí. Quando a gente fala em revista, todo mundo se interessa nas matérias, né? Porque a gente sabe que tem a dedicação de um jornalista, de um repórter ali. Mas, geralmente, os anúncios, eles passam meio que despercebidos, né? Às vezes a gente foi ler algumas revistas conhecidas em nível nacional, e a gente, ah, essa propaganda de carro, você acaba querendo pular para a matéria principal. E o que chamou a atenção na sua revista foram os anúncios também, né? Que foram todos, assim, produzidos em Arapongas. Eu tive que ter o maior cuidado com isso, porque na pesquisa que eu fiz com as leitoras, eu fiz um questionamento sobre o que chamava mais a atenção delas na revista. Se eram textos, se eram fotos ou se eram os anúncios. A maioria disse que eram os textos. E aí eu pensei, bom, o meu produto tem que ter uma viabilidade econômica. Eu preciso ter um retorno, né? E aí eu pensei, bom, os meus anúncios têm que chamar a atenção para que os anunciantes queiram anunciar. E aí a minha ideia foi justamente colocar meninas araponguenses como modelos. Porque em Arapongas a gente tem muita mulher bonita. Muita mesmo. E aí eu não precisaria contratar modelos, nem nada disso. Eu simplesmente chamei amigas minhas que fizeram, assim, por companheirismo mesmo as fotos. E isso gerou um comentário. Por ser meninas conhecidas e tal. E você falou nas fotos. As fotos, quem fez foi o Johansson. Isso. E você junto ali com ele na produção, que eu acho que foi um casamento muito bom. Foi. Os resultados. Eu acho que foi muito a ousadia de vocês, essa propaganda. As bailarinas estão em meio à Avenida Central, aqui de Arapongas, que é a Avenida Arapongas, numa chuva, assim. Esse dia. E é aquela coisa, assim, realmente, assim, é o que a gente aprende em jornalismo, que as imagens também devem passar informação e sentimento. E conseguiu, né? Os anúncios conseguiram isso. Essa foto foi muito interessante, porque surgiu... O fotógrafo, né? O Johansson, ele teve a ideia de fazer foto de bailarinas na chuva. E aí a gente ficou pensando, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa reunir várias... Porque a ideia era que fossem várias bailarinas mesmo, mas a gente teria que esperar o dia da chuva. Daí a gente ficava, cada dia um entrava no clima-tempo pra ver que dia ia chover. Até que a gente definiu um sábado lá. Acordei de manhã, aquele sol rachando, né? Coisa mais quente do mundo. Eu falei, ai, meu Deus, não vou conseguir fazer a foto de bailarina na chuva. Daí ele me ligava. Não, a gente vai conseguir. Deixa tudo certo. Vai chover hoje. No dia... Na hora que a gente saiu, começou a chover. A chuva mais gostosa do mundo que... Assim, sabe aquela chuva que você gosta de tomar que... E a avenida era um sábado que o comércio era aberto, todo mundo passava, buzinava, o pessoal parava com o guarda-chuva olhando a gente, assim. Foi muito legal. O Johansson teve, assim... Foi muito importante pra mim, muito. Ele foi muito companheiro, ele deu ideia pra todas as fotos, ele que bolou todas as fotos, assim. Eu só tive que ir atrás das roupas mesmo, da produção das meninas. Mas o crédito é todo dele, dessas fotos aí. É todo dele. Além das modelos e anúncios, os cenários e o conteúdo, de uma forma geral, é 100% araponguense. Em tempos de redes sociais, adivinhem só como as decisões eram tomadas. A ideia era isso. Era colocar a Arapongas em primeiro lugar na revista. E teve sim, mas as nossas reuniões eram internet. Nem eu tinha tempo, nem ele que tava fazendo o terceirão. Então a gente foi uma correria, assim. A gente se ligava, tinha as ideias, um falava pro outro. Mas foi tudo... Não deu pra gente sentar, conversar. Quem sabe agora, nas próximas edições, a gente consiga, né? Como dissemos anteriormente, Milene tem outras atividades. Em pouco menos de um ano, teve que aprender a dividir o seu tempo. Daí de março até julho, agosto, eu fiz só a parte teórica. Não tinha como eu fazer as fotos, porque eu precisava fazer a pesquisa de mercado pra saber o que as mulheres queriam ler. E aí, depois de tudo isso, em agosto, eu comecei a fazer as fotos. A gente ficou dois, três meses fazendo as fotos. Depois das fotos prontas, e durante as fotos eu fiz as entrevistas, fiz as matérias. E aí, de setembro a outubro, eu fiz a diagramação da revista. Apesar de mãe e filha trabalharem na mesma área, são de gerações diferentes. Sentiram de perto os avanços tecnológicos. Ela comprou um computador que, na realidade, eu nunca tinha mexido. Depois, ela começou a fazer a revista no InDesign, coisa que eu faço a revista no Corel Draw. Nunca usei o InDesign, até é um programa que está surgindo e que deve ser o próximo programa para diagramação de revistas. Então, eu ainda estou um pouquinho atrás. Ela já está mais à frente. É bom que venham os filhos com a modernidade e tal pra ensinar a gente. Então, mas aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu não conseguia ajudá-la muito. A não ser dando algumas dicas, né? De texto, algumas coisas assim. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que a gente pode tudo. De fato, quando a gente quer alguma coisa, a gente realmente pode tudo. Só que, assim, por mais que nós tenhamos essa visão de novidade e tudo mais, a experiência ainda é muito importante, né? Com certeza, com certeza. Todas as dicas que ela me deu realmente fez a diferença. Às vezes, uma palavrinha que você usa errado ali, que tem um duplo sentido, ela conseguia enxergar isso e aí eu mudava. Porque quando a gente escreve o texto, a gente não tem uma visão muito crítica do nosso próprio texto, né? E ela foi a minha visão. Quando você fala em uma revista, as pessoas pensam, tem o fotógrafo, tem o repórter, enfim. Mas você teve que pensar em todos os lados. Não só como a grande produtora, a editora de tudo isso, mas como a empresária da vez, né? Porque você teve que pensar na parte de empreendedorismo. Como você iria comercializar? Exatamente. Então, eu acho que o mais importante pra mim foi ter realmente lido livros sobre empreendedorismo. De vários autores. Então, em cada livro, eu entendia uma coisa, assim, eu precisava apresentar um produto que tivesse uma base, né? E que, ao mesmo tempo, agradasse aos leitores. E aí, eu coloquei tudo isso no papel, estudei, escrevi, conversei com a minha orientadora sobre tudo isso. E aí, eu tinha que colocar, transformar num produto. E o meu maior problema era que eu tinha que ver essa revista sobre todos os lados, né? De todas as formas. Eu não tinha que ver apenas os anúncios. Eu tinha que ver toda a estrutura de diagramação, como que seria a cabeça de página, como que seria o número. Tudo isso foi estudado, as cores a serem usadas. E são detalhes que, às vezes, quem tá folheando uma revista não pensa. Como você falou, na cabeça, a fonte que vai ser usada, a logo da revista, né? Que vai ser a cara, aquela coisa que a pessoa vai olhar e vai falar, olha, é bela mulher, né? Exatamente. E aí, o que me deu, assim, o que me ajudou foi ter estudado sobre isso. Porque isso é muito publicidade, é muito marketing, né? E no jornalismo, a gente não tem isso. A gente estuda o jornalismo mesmo. E aí, eu tive que estudar sobre cores. Eu não sabia que cores transmitiam, não apenas sensações, mas, assim, sentimento. Você leva a pessoa a pensar em alguma coisa quando você utiliza uma cor. Então, tudo isso eu tive que estudar. E eu acho que é por ter estudado tudo isso que o resultado foi esse. Bom, foi ela quem escreveu as matérias baseadas na pesquisa de mercado respondida por mulheres. Ajudou a produzir as fotos. Montou o plano comercial da revista. Mas não para por aí, ainda algo muito importante, tipo o primordial, a diagramação.